O Coletivo Triunfo foi uma iniciativa de várias pessoas que foram numa expedição, numa excursão em Lages, em Santa Catarina, para ver como é que os agricultores de lá estavam se organizando para a produção e a venda dos produtos para apropriar alimentos do município. No retorno, esses agricultores que pertenciam a vários sindicatos de vários municípios, tomaram a iniciativa de criar um fórum, uma espécie de fórum entre eles, para ver o que fariam a mais do que aquilo que vinham fazendo, que era a troca de experiência, que era a troca de experiência na área tecnológica, na área de produção. Por os municípios de São João do Triunfo, de Rio Azul, de Reboça, São Mateus do Sul, Palmeiras, se reuniram e a partir daí, então, criaram o Coletivo Triunfo, que todos os municípios praticamente começaram a trabalhar toda essa questão da produção de alimentos para a merenda escolar. Em todos os municípios se criaram cooperativas de produção, inclusive eu esqueci de um município que também entrou depois, que foi o município de Teixeira Soares. Então, entraram na comercialização, criaram suas cooperativas e agora, nesse momento, já tem novos projetos. São projetos de uma agroindústria de produção de derivados do milho crioulo, já tem agroindústria de produção de erva mate orgânica. O nome Coletivo Triunfo vem de um coletivo que triunfou sobre algo, sobre uma causa. E, nesse sentido, a gente tem diversas causas que foram bandeiras do Coletivo Triunfo. Entre elas, lá no início, lá no Coletivo, tinha a questão do gamite. Os agricultores que produziam orgânicos estavam tendo seus lavouros contaminados pelo gamite, o gamitão que se diz, o gamite 500, e, graças à luta do Coletivo, mudou-se a forma de utilizar esse agrotóxico na nossa região. Outra bandeira que o Coletivo prega é a preservação de sementes crioulas. Esse patrimônio genético que está na mão dos agricultores e deve permanecer na mão dos agricultores. Nesse sentido, a gente tem diversas feiras realizadas na região e a feira regional, que hoje é a maior feira de sementes crioulas do Brasil. Essas feiras de sementes são importantes porque elas trazem o agricultor ou o guardião como desenvolvedor de tecnologia. Alguém que está há mais de 100, 100 e poucos anos, conforme a família, com uma determinada variedade, desenvolvendo, fazendo um melhoramento genético dessas sementes. E isso é uma bandeira que o Coletivo Triunfo prega, dentre as outras que ele tem. Que esse grupo seja um grupo sólido, que cada vez venha a se fortalecer mais com novos membros, por ser um grupo aberto, mas trazer assim um desenho que se vem das inovações tecnológicas que nós temos através das experiências que vivenciamos desses agricultores familiares, que muitos vão passando aquela forma de produzir, de se alimentar de geração para geração. Esse grupo é um grupo que cada vez tem se colocado mais à disposição, principalmente no modelo hoje da agricultura familiar que a gente vem vivenciando, mas assim em apoiar, que vem a crescer. E hoje nós vemos muito essa questão da própria, a questão da sucessão na propriedade rural. Então esse grupo, uma das principais atividades e métodos que assume aqui hoje nesse encontro, onde a gente está se planejando para 10 anos, é principalmente esse trabalho com a juventude, fortalecer o jovem com produção, geração de renda e principalmente que as propriedades rurais continuem por outras gerações dentro da nossa região. O coletivo é uma coisa bastante interessante, porque é uma reunião de várias organizações da sociedade civil, do setor privado, do setor público, em prol do desenvolvimento sustentável de toda essa região aqui, buscando agroecologia, através de vários projetos pontuais, mas em torno de um objetivo estratégico que é o desenvolvimento rural sustentável. E o coletivo atua, dentro disso tudo, como um catalisador das demandas regionais, locais, dos movimentos sociais, das organizações dos agricultores, e propõe políticas públicas, propõe ações, organizações, para dar sentido e direcionamento para esse desenvolvimento que se espera que seja sustentável numa região aqui que é bastante presente o fumo, o agronegócio mesmo, dos grãos. Existe um setor aí organizado dos agricultores que tenta um outro tipo de desenvolvimento para essa região. As cooperativas da nossa região aqui, elas participam do grupo Coletivo Triunfo, e dentro do Coletivo Triunfo a gente discuta algumas necessidades das cooperativas, como, por exemplo, os programas da merenda escolar, os penais municipais e estaduais, também a procura por melhores preços dos produtos para esses projetos, e também a diversificação das propriedades, onde muitos dos participantes do grupo Coletivo Triunfo fazem esse acompanhamento com os nossos agricultores. Também, em parceria com o Coletivo Triunfo e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a gente tem uma lei municipal, em São João do Triunfo, que trata sobre a alimentação escolar, que foi construída também em parceria com os membros do Coletivo Triunfo.